Lula humilhado e esquecido, a revelação de uma grande farsa. É tipo aquele leproso super popular, não é? Não existe isso. O cara, o Lula parece um leproso, que todos querem distância dele, mas a mídia força a barra para colocar na nossa cabeça que o Lula é o super duper popular querido pelo mundo todo. A grande mídia brasileira tenta colocar na cabeça do povo que o Lula é um Mandela, é aquele cara que foi preso de maneira injusta e agora ele volta ao poder e traz paz, junta, une a população, não somente do Brasil, mas do mundo. E depois eles se perguntam por que as pessoas não acreditam mais no jornalismo brasileiro. Por que as pessoas não conversam mais com ele para perder informações sobre as notícias? Então nós estamos vendo uma grande farsa. A grande verdade é que nós vimos uma vergonha internacional, uma humilhação internacional e o Brasil está passando o pano para como se eu e você não tivéssemos visto. É como se eu e você... É porque a mídia às vezes eles agem daquela mentalidade de 20, 30, 40 anos atrás. Ou seja, você recebia a mensagem deles. Você recebia uma mensagem porque eles eram intermediários. Você não tinha outro meio. Então a mensagem era passada por eles e você não tinha outra forma de saber o que realmente aconteceu. Então eles continuam pensando que nós não assistimos. Quer dizer, nós não vimos o que o Lula falou. Nós não vimos a vergonha. Nós não vimos que quando o Lula falava o Zelisky estava sentado. Nós não vimos que nenhum jornal da grande mídia comentou a fala do Lula. Ou seja, como é esse grande sucesso para quem? Não tem mais como enganar as pessoas que quebraram essa corrente da manipulação. Essas pessoas que tiveram a lavagem cerebral retirada, essas pessoas não caem mais nessa narrativa. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. O nosso ponto, o nosso assunto vai ser esse. A humilhação do Lula internacional. Uma humilhação internacional que a grande mídia brasileira está tentando dizer que essa humilhação foi um sucesso. Mas eles mesmos, com suas próprias palavras, eles conseguem se contradizer. E é isso que a gente vai falar hoje. Não esqueça de seu joinha. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Joga em todos os lados para que a gente alcance o maior número de pessoas possível para abrir a mente e entender o que o Lula realmente fez. Vamos lá. Qual foi a fala do Lula? Eu vou fazer aqui, eu vou simplificar aqui para vocês. A fala do Lula foi uma continuidade de campanha. O Lula já tem nove meses de governo e o Lula continua como se estivesse numa campanha eleitoral falando aos seus militantes. Por exemplo, você verá que os militantes do Lula, como Mira Leitão, alguns jornalistas e alguns brasileiros, eles ficaram muito felizes com a fala do Lula. Por quê? Porque a fala do Lula foi um discurso eleitoreiro. Foi um discurso de campanha. E ele falou para essas pessoas. A fala do Lula, na ONU, que deveria ser algo internacional, foi uma fala totalmente nacional. Foi uma fala para o petista que está em casa passando vergonha. Foi uma fala do petista que está em casa recebendo porrada todo dia, até mesmo da grande mídia, chamando o Lula de governo autoritário, dizendo que o Brasil está uma bagunça, os números estão caindo, a infração subindo, os preços aumentando, gasolina pior. Ou seja, tantos escândalos em casa, tanta bagunça em casa, uma omissão do governo Lula que nem foi para o sul do Brasil. Isso temos que lembrar todos os dias. Então o Lula precisava ir à ONU e fazer um discurso para casa. Fazer um discurso para o povo brasileiro. Fazer as pessoas esquecerem o ruim, o mal que está ao Brasil. O mal que ele está fazendo ao Brasil. Então ele tentou fazer isso. Então você vê, por exemplo, na mídia... Vamos botar aqui algumas questões da mídia levantando para a gente ver. A mídia fala isso aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui. O Brasil está de volta. A repercussão internacional do discurso de Lula na ONU. Olha, isso aqui foi quando o Lula fez o comentário, né? Então, na verdade, eles nem têm ainda... Como é que a gente pode dizer? As repercussão. Mas eles já começam no Brasil dizendo que o Brasil está de volta. A repercussão internacional do discurso da ONU. Aí tem mais. Vamos lá. Aplaudido sete vezes. Discurso de Lula contrasta com os de Bolsonaro na ONU. Olha aí. Discurso sem ruído. Diz Miria Leitão sobre fala de Lula na ONU. Quer dizer, discurso sem ruído. É ter sido sem ruído porque estava bem vazio, né? Sem ruído nenhum ali, sem ruído. É aquela coisa, né? Vamos lá. Países pobres elogiam a fala de Lula. Mas ricos veem dificuldade em consenso. Vamos lá. Oposição critica discurso de Lula. Você vê que começou... Poderia ter botado mais matérias aqui, mas não preciso botar. Começou com o discurso sensacional, o discurso melhor de todos. O discurso é isso. O discurso sensacional. Uau, uau, uau. O mundo todo falando. Aí, de repente, conforme tudo vai acontecer na mídia mundial, eles começam a mudar o tom. Quer dizer, já não é tão bom assim como foi. Já começam a mudar. Está vendo? Oposição critica discurso. Aí aqui você vê que, por exemplo, países pobres elogiam a fala, mas ricos veem dificuldade. Então você começa a ver que começaram dizendo que foi a melhor coisa que existiu na face da terra, né? Aquele passa-pano, aquela tentativa de enganar trouxa. E aí eles começam agora tentando botar para um equilíbrio. Ah, não foi tão bom assim, né? Ah, não foi tão bom assim. Aí oposição critica. Aí vamos lá. Presidente da Ucrânia não aplaude Lula durante discurso. Ué, espera aí. Foi tão bom assim, mas o presidente da Ucrânia não aplaudiu? Não foi aplaudido pelo presidente da Ucrânia? Como é que é? Não estou entendendo. Quem é que aplaudiu? O Putin? Então o Putin aplaudiu. Porque se o presidente da Ucrânia não aplaude, então o Putin, aquele que o Lula disse que não seria preso se fosse o Brasil, porque ele está cagando para a corte internacional, então esse aplaudiu? Então se o Putin, se o Lula, se o Zelensky não aplaudiu, o Putin deve ter aplaudido, porque é um outro, né? Olha aqui, Zelensky fica constrangido na ONU após fala de Lula sobre a Rússia. Ué, espera aí. Então olha só como é que a mídia começou dizendo que era a melhor hiperduper, a melhor coisa do mundo, aí foi levando para uma normalidade e agora começa a cair na realidade e dizer, olha, Zelensky ficou constrangido. Ficou constrangido. E aí, olha só. Mídia internacional não dá destaque para Lula na ONU. Ué, espera aí. Espera aí. Lá no começo, as matérias diziam que a mídia internacional estava aplaudindo Lula, que Lula é sensacional, que Lula... Espera aí. Cadê? Então agora, jornais de esquerda, isso aqui é o Poder 360, dizendo que a mídia internacional não dá destaque. O assunto principal dos jornais dos Estados Unidos e da Europa foi a guerra da Ucrânia e como outros líderes criticaram as ações da Rússia. Quer dizer, tudo que foi falado na mídia internacional foi o que os líderes na ONU falaram sobre a guerra na Rússia. Todos ignoraram a fala do Lula. O Lula foi ignorado internacionalmente. O Lula foi humilhado internacionalmente. Passamos por mais uma humilhação. O Brasil volta a ser uma párea. O Brasil volta a ser uma vergonha. O Lula, como eu falei, é o cara leproso que a mídia tenta convencer que todo mundo quer estar com ele. Sendo que o Lula está sempre sozinho. Um 7 de setembro totalmente vazio. O Lula não consegue ir para nenhum lugar no mundo sem ser vaiado. Não é no Brasil. É no mundo. O Lula não pode sair de casa, que ele é vaiado. Então, o Lula parece aquele leproso que todo mundo quer estar longe dele. E a mídia está querendo dizer que todo mundo gosta dele. Só que ninguém consegue ver as imagens dessas pessoas. Não vimos em nenhum lugar. Então, as pessoas têm que entender. Nós sabemos, eu e você sabemos, que muitas pessoas foram manipuladas para irem contra o Bolsonaro. Ir contra o Bolsonaro não faz gostar do Lula. As pessoas têm que entender isso. E depois que eu mostrei tudo isso aqui para você na mídia, a gente volta esse vídeo aqui, que nós mostramos ontem, se eu não me engano, porque esse vídeo responde a essa pessoa. Olha só o que ele fala aqui. Uns anos atrás, o jornalista, sempre tinha alguém, aquele amigo no grupo, que ele uma hora falava assim, e você, que aí polarizavam dois ou três ali, com duas opiniões, e a gente jornalista era utilizado para tirar dúvida. E você que é jornalista, que trabalha, sei lá, no teu veículo, no Estadão, no meu caso, fala aqui qual que é a verdade. Acabou. A nossa opinião não interessa. Não, a gente, na verdade, é opinião negativa. Você tem pressa. Vale menos porque você é jornalista. Vale menos. Cara, a menina falou assim, a sua opinião vale menos porque você é jornalista. Mas aí, essas pessoas... Vamos continuar. Eu vou explicar para você. Eu sou jornalista de política há muitos anos. Então, grupo de amigos assim, política, ninguém quer saber a minha opinião. Não entendo nada. Na verdade... Eu estou na política, jornalista político há muitos anos. Os meus amigos assim, quando falam de política, ninguém quer saber de nada. Agora, entenda aqui algumas coisas sobre esse vídeo aqui que a gente vai analisar melhor. Claro que os amigos dele não querem saber do que ele fala porque os amigos dele certamente são conservadores. Porque ele, como no Estadão, tudo que ele fez foi atacar o Bolsonaro, criticar o Bolsonaro. Então, você começa a entender que a maioria dos conservadores não querem ouvir a opinião dele porque ele deve ser um puxa-saco do Lula. E o outro também. Então, o que acontece? Essas pessoas falam que o jornalismo não tem mais credibilidade, que as pessoas não perguntam mais. Olha, antes, quando o Nego sabia que era um jornalista e a gente estava ali no bate-papo de amigo, eles perguntavam Poxa, você que é jornalista, fala pra gente aí. Agora que eles sabem que nós somos jornalistas, eles não perguntam pra gente. Quer dizer, pelo fato de sermos jornalista, já é algo negativo. Quer dizer, antes, as pessoas que tinham amigos jornalistas, eles queriam perguntar esse jornalista sobre os acontecimentos. hoje, quando as pessoas sabem que o cara é jornalista, eles querem se esconder dessa pessoa e nunca perguntar a ele do que está acontecendo na política. Porque eles sabem que existe viés, eles sabem que existe manipulação. E aí, o que eu falo pra essas pessoas é isso aqui. Olha as manchetes que eu coloquei. Veja as manchetes. As manchetes que diz que o Lula foi uau! o Lula foi vaiado. Cadê as manchetes dizendo que o Lula foi vaiado? Cadê as manchetes dizendo que Lula foi vaiado em Nova Iorque? Cadê as manchetes dizendo que Lula constrangiu Zelensky? Cadê as manchetes dizendo que o mundo todo, a mídia mundial, está falando sobre as falas dos líderes na ONU sobre a guerra indo contra a Rússia e o Lula fazendo propaganda política para o seu povo em casa, fazendo campanha política. Foi totalmente ignorado, foi uma vergonha, passou vergonha e a mídia viu que essas falas de que foi sensacional, que foi muito bom, não pegou bem. Aí, a mídia, na mesma hora, eles tentaram elogiar o Lula. foi super duper duper. Uma hora depois começaram a diminuir, diminuir, diminuir e agora a própria mídia de esquerda fala, olha, a verdade é que a verdade é que ó, mídia internacional não dá destaque para Lula. Não teve destaque. Ninguém falou sobre Lula. O Lula ficou como um leproso, totalmente abandonado e todos querendo distância. Essa é a grande verdade, ninguém quer estar perto dele. O Lula ia fazer a live dele hoje e não vai fazer. Diz ele que não vai fazer porque vai se encontrar com o Biden, com o Zelensky. Imagina quantas cervejas o Lula já tomou para resolver essa guerra e não resolveu ainda. Porque, de acordo com o Lula, ele resolveria essa guerra com uma cerveja num bar. Até agora não resolveu nada. Então, os jornalistas, ao invés de criticar as pessoas, eles têm que fazer uma autocrítica. Faça uma autocrítica e veja o que está acontecendo com eles. Veja que as pessoas começam a ver que ele não está dando notícia. As notícias que eles dão sobre política, eles têm um lado. Eles não estão sendo isentões. Nós não estamos vendo as críticas ao Lula que deveriam ser feitas. Cadê a Miriam Leitão dizendo que o que o Lula está fazendo na ONU é um palanque político. O Lula não está falando para o mundo. Eu falei para vocês a fala do Lula foi uma fala interna. Por isso que não teve repercussão mundial, porque não teve uma fala mundial. Ele falou para militantes petistas. Foi isso que ele falou. Uma vergonha. Total vergonha. Agora, você no grupo de WhatsApp você viu vários petistas? Gostaram. Não gostaram? Ficaram felizes. Disseram que esse é meu presidente. Ele falou o que devia falar. Por quê? Porque eles estão vendo o que o Lula fez. Ele falou para eles. A ONU não é lugar para falar para o seu país. A ONU é para você mostrar ao mundo. É para você falar para o mundo. É para você conseguir ir na mídia mundial e mostrar destaque. Não teve destaque. Ainda que a mídia brasileira disse que teve. Depois, a própria mídia brasileira teve que voltar e dizer que não teve destaque. Por quê? Porque o Lula foi o primeiro a falar. Então, o Lula falou, as mídias publicaram o que ele falou. Mas, depois que os outros falaram, ninguém mais falou do Lula. O Lula foi esquecido. Passou vergonha. Aí você vê a Janja lá em Nova York fazendo videozinho. Aí ela esquece que em Nova York os imperialistas malvadões que ela odeia, mas está ali em Nova York curtindo o Times Square. O Times Square é o símbolo do imperialismo malvadão que a esquerda sempre diz. Está ali. Ela ali fazendo videozinho. O Brasil é isso. O Brasil virou a párea do mundo. E eu falo para você, o Lula, nós temos que repetir bastante, o Lula, nesse discurso, ele continuou apoiando o Putin. Ele continua do lado do Putin. ele foi uma vergonha internacional. Não é mais uma vergonha nacional, porque nacional já passou. Ele não passa mais vergonha quando sai no Brasil. O Lula não, eu não encontrei um, talvez na China ele possa sair às ruas, talvez na Rússia ele possa sair às ruas, talvez na Nicarágua, talvez na Venezuela, mas qualquer país democrático, qualquer país do bem, ele não pode ir às ruas. Não é mais Brasil, pessoal, é mundo todo, o mundo todo, existem pessoas que se ficarem sabendo que o Lula está nas ruas, vão às ruas para dizer a verdade. Então a mídia, ela realmente tem que pensar o que ele está fazendo. Se a mídia quiser realmente ter, por exemplo, se a mídia quiser voltar a ter uma relevância no Brasil, é só voltar a falar a verdade. E ninguém aqui está dizendo que a mídia não pode criticar o presidente Bolsonaro você nunca me viu fazendo um vídeo dizendo que a mídia não deveria criticar o Bolsonaro. Não, a mídia tem que criticar a todos. O problema é quando a mídia só critica o Bolsonaro. Mesmo agora que o Bolsonaro está fora da política, a gente vai falar muito sobre isso ainda, nós sabemos que o André Mendonça, o Cássio Nunes, eles estarão no TSE, estarão como presidente, vice-presidente, ou seja, muita coisa ainda pode mudar nessa jogada, muita coisa pode mudar. Eu sei que a probabilidade não é algo enorme, mas se há chance é a esperança. O próprio Bolsonaro falou, não estou morto, Bolsonaro está aí. Então a gente tem que abrir os olhos e entender o que está acontecendo. Olhar, que a mudança pode acontecer. Nós já estamos vendo agora muitos deputados e agora senadores batendo de frente com o STF, desfazendo essas leis que o STF tem feito. Então a gente começa a ver algumas coisas estranhas acontecendo. A gente começa a ver a grande mídia criticar o Lula, a gente começa a ver agora a grande mídia criticar o Alexandre de Moraes, a gente começa a ver a grande mídia falar ou dar autoridade ou dar visão aos senadores que estão criando o PEC que vai de contra as leis que o STF está criando. Ou seja, a gente está começando a ver algumas coisas acontecendo no Brasil. Por isso que eu sempre faço vídeo dizendo para você que eu acredito na vitória. Eu acredito na virada do jogo, eu acredito que a gente vai virar esse jogo, mas nós precisamos nos unir, nós precisamos falar isso aqui e mostrar o povo a verdade. Mostrar o povo o que realmente está acontecendo. Mostrar às pessoas que o mundo, muitas das vezes, as coisas estão acontecendo no mundo e as pessoas não estão vendo da maneira que eles têm que ver. Porque eles querem colocar na nossa cabeça que nada vai dar certo, eles querem colocar na nossa cabeça esse sentimento de desespero, tirar a nossa esperança. E é isso que o Lula quer. Então, pessoal, foi uma vergonha, foi um fracasso, foi um esculacho que a mídia tenta dizer para você que foi algo sensacional. Então, coloque isso na sua cabeça, tá? Foi uma vergonha internacional. Tanto é que a própria mídia disse, ah, não teve muita fala lá fora, não, o negócio ficou meio feio. A verdade é que o Lula foi vaiado, passou vergonha, é o homem de muito popular sem popularidade. É o homem popular sem popularidade. Então, a gente tem que botar isso na nossa cabeça, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com mais vídeo. Hoje à noite faremos mais um vídeo falando sobre o giro de notícias, tudo que está acontecendo. A questão aí de caçar um político por uma suposta fala muito controversa, você viu, não sei se você viu. também essa PEC que estão querendo colocar aí, aonde estão querendo proibir casamentos A e B, a gente vai falar um pouco sobre isso e falar mais e mais do que está acontecendo hoje no Brasil, a agressão, supostamente o Flávio Dino agrediu um deputado, ou seja, muita coisa acontecendo aí. Então, voltaremos hoje à noite para a gente falar sobre isso, tá? Deus abençoe a todos, vejo vocês daqui a pouquinho à noite. Tchau, tchau. A gente não volta aqui se não for para agradecer, porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem feito Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e aqui nunca serem um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu, sãs e milagres seja o nosso nome. Pai a nós do nosso reino, seja feita a nossa bondade, assim na terra como no céu, como a nossa vida do dia do arroz, perdoai as nossas famílias, assim como nós perdoamos a minha serão de mim. Amém. Amém.